O que é isso? Não sei se vai ter botão check Mas o check? Não Tá valendo? Tá valendo? Posso falar já? Eu achei que era botão check e vi o Lucario correndo ali pra fora Mas não É o Lucario... Exato Hyper Gosto de jogos assim Tem várias bullshits Enfim, sou eu aqui e o Rowley com o nosso querido Will de Curitiba E aí? Fizeram... Ahn... Primeira partida... Hermano Chocobo, Contra-gate Micro Battlefield Essa fase eu sinto que é muito boa pra Bayonetta E pro Lucario É bem boa Lucario... Lucario nessa fase é o que ele quer BOOM E uma estratégia dessa matchup que a galera acha Que dá desespero de fazer É pensar que você tem que matar o Lucario Nossa, matar o Lucario é igual, mas não Se você mata o Lucario é pior Porque ele ganha mais rage ainda E o parceiro tanca A ideia é matar o parceiro É isso que o Lucario quer Ele quer baitar você pra dar approach nele Exato, olha isso, é muito forte Adoro ver essa estratégia É muito divertido Você parar pra pensar que o cara se matando Ele começa uma vantagem E você, as vezes, depende É meio que um tiro que pode dar um backfire Sim, sim Mas é interessante porque Se você não tá acostumado As vezes você vai tranquilo E você tomou o primeiro hit e você pensa Nossa, o que tá acontecendo? É, e tipo A aura do Lucario quando ele tá com um estoque a menos Tipo, não é que você ganha mais aura É que ela começa mais rápido, mais cedo E detalhe, ela... Igual nas singles, né? Quando ele tá com um estoque a menos Começa antes, certo? Sim E com doubles depende de qualquer personagem Sim Pode ser, inclusive, o parceiro dele Então se tiver alguém com mais estoque que ele Ele tá mais forte Nossa, tá dando muito certo a estratégia deles Olha o tamanho da... O cara... Nossa... O cara morreu Mas agora ele vai voltar... Vai ficar mais forte ainda Porque... Um pouquinho de porcentagem que ele tiver Ele vai dar max aura Porque o Mikko tem 3 estoques ainda Sim É muito divertido Mas eu acho que a pique foi... O meu foi muito boa Porque... O Lucario nessa fase Ele consegue sugerir bastante Baioneta faz essas coisas aí, ó Ó... Eu vou te fazer Eu só ouvi um grito aí de Baioneta O Emanus... O Emanus... Uma coisa que eu percebi O Lucario tá com muita dificuldade pra TK E... Pô... Tudo bem, ele morreu ali É... Eu acho que agora tá meio complicado, né? Eu sinto que eles ficaram completamente desperdidos É... Eu não duvido que agora o Emanus Que é um dos segundários dele É... Ele cicla é um cara meio desperdido Nossa, minha tia Sim O Micro batendo ali no Guido Pra ajudar... A Rage Eu acho que o Lucario tá tentando se movimentar Passar pelo meio dos dois ali Dar uns back air que são mais safe, mas... É... Tá conseguindo mais... Pra virar esse jogo mesmo é muito difícil Ah... Ok... Assim... Vou falar que não tem como Porque ontem a gente tomou um comeback na Crew Battles bem feio Que também pra mim não tinha como Mas, né? Vamos ver... Eu sinto que ele tá se movimentando melhor do que tava antes na Doubles agora O Leo veio aqui e deu uma approval Seu de aprovação Leo O Micro perdeu mais o toque E aí os dois já começam a ficar meio ETA Calma É... Dá aquele sustinho Upshilt? Nossa... Foi um Upsmash Foi um Upsmash? Ah, é verdade Foi um Upsmash que você tava chute É... Assim... Como é que o Upsmash não matou? Porque rouou o Megaman É verdade E porque o Miku chamou Kilo Então o Lucario tava com o mesmo stock de todo mundo É... Tomando um Juggle ali Eu acho que vai tomar um... É... Eu achei que ele ia fazer pro outro lado Aham É... O Upsmash é uma boa opção pra... Pra mandar pra porta Ele pegou um Regrab ali no Shadow Ball Ele cobre muito bem as opções ali nesse golpe Primeiro game aí pro... Micro Elite Baioneta e Lucario Vamos ver o que vai acontecer agora Eu acho que vai haver a mesma troca de um personagem aí Ué, mano... Aliás, ele não sabia que ele tinha uma baioneta É, ele tá... Ele tá praticando uma baioneta Por causa de... Pra comer alguns match-ups E... Pra doubles Ele acha ZSS muito... Ah, ZSS pra doubles Eu acho ela muito... Instável, sabe? Não acho ela consistente Sim É difícil mesmo É... E eles resolveram manter Foram pra Firewall agora Bom, Battlefield deu muito errado Vamos pegar a gente contrária É Basicamente isso do cara já correu pra fora Acho muito divertido mesmo Toda vez, toda vez Toda vez, toda vez Já é que quer spike out Muitas coisas tão acontecendo ainda O Lucario ali... Tentando um combo de grab nele no começo de soque Que é... Que é... Preciso converter porque... Eu sinto que tá todo mundo batendo em todo mundo É... Nossa, que bom derrotos Caramba, ele jogou bem agora Voltou com o Site B pra... Reitar uma reação Olha, eu sinto que agora tá... Aparentemente melhor nessa fase Sim Eu vi que eles conseguiram dar uma duplada também Nossa, aí o Lucario deu o Site B E tudo que eu falei Não importa, ele ignora Isso sim Ah... Isso tá batendo A gente time ali do micro Vamos ver se consegue converter alguma coisa Converteu bem, mas... É... É que o Lich queria acertar Porque aí... Com certeza vai finalizar Mas... O Site B não tava operando Não... Eles erraram o combo Ali... O... O Lich mandou pro micro E ele tentou dar um... Um twist twist Mas ninguém precisa Manda de volta pro Lucario Nossa... O shield ali do... Puxa o fogo É só shield dar essa bola não, cara Quase... Um back air naquele shield ali Que ele tá agora quebra É que agora... Nossa senhora Ah, foi o Bicu que morreu É... Melhora a situação agora pro... Time verde Porque... É... O número de stocks tá equilibrado agora Tá igual Mas o cara ainda... Não, com bastante forte Ele tá com a range normal agora Sim Nossa O Renata pegou os dois ali Ou quase rapou Muitos twist twists acontecendo... No momento Um F-Smash... Esperançoso ali Mas um deu certo Bom... Conseguiram pegar a stock do Lich ali O cara tava o Max Outro e... É... Max Rift De fato, eles se adaptaram bem nessa fase Eu não consegui perceber sinceramente o que aconteceu ali Mas... Qual foi a mudança de um troco pro outro Eu sinto que no outro jogo foi meio surpresa assim Sabe? Você vê um cara se matando e indo forte na sua direção Às vezes... O que eu faço? Nunca lidei com isso antes Mas o Renata também tá... Possível acertar os pontos Tá... Ele tá acertando bem Olha esse... O P-Air ali O Micro... Nossa... Ele levando... O Lichman levando o Micro pra fora ali Olha esse... Eu sinto que o Lichman tá tentando encaixar o... Back-Air mas... Não... Não tá achando uma aumentação muito boa ali Não tá com espaço pra isso É... São as partidas realmente... Mas agora é... Nossa... O cara com Rage... Com Aura... As Bayonetas dando Witch Twist uma na outra... Air Dodge pra Witch Twist... Interessante... Nossa... Matou o parceiro ali... Friendly Fire do Emanus... É... Tá bem equilibrado sim... A partida agora... É... Depende do... Quem morrer primeiro... É... É... Tá bem nisso... O Emanus conseguiu... Lichman não converteu... Lich tá com a bomba... Não sei se ele percebeu... Quase que ele morre pra isso... É... Mano... Você já tomou as guardias no meu cara... Não deu certo... Agora ele já tomou aqui o presente... Esse laser... Todo mundo tá aqui o presente... Nossa... Tentou um hard read ali... Eu acho que o up toot do Mega Man tem ele pegado... É... O Mega Man explode gente... Todo mundo explode com o Daqui Air agora... Qualquer um ali... Eles fizeram um rolê de... Fizeram nas duas partidas... A outra... Ficou mais certo... Esse aí... E conseguiu alguma coisa que eu acho que... É... Eu não sei... Cara... Mega Man em... Mega Man em Double... Sozinho tem potencial absurdo cara... É só saber farofar direito... Mas existe um time... Mas é que farofar contra... O cara e o Baionetra... Então... A Baionetra... Conseguiu um back throw... Pegou a kill ali... Pegou... 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 Agora... O Mega Man tem que enfiar de olho... Querendo ou não cara... Se... Se... O Mega Man atirar o Limão... E a Baionetra der o time... Vai pegar nele... E ele vai morrer... O Mega Man vai tentar fazer isso... Eu acho... Mas porque ele não conhece de zero essa matchup... Dá pra ver que ele não tá conseguindo aproximar... Quem conhece Mega Man? Ninguém conhece... Eu conheci ontem... Quando eu fiquei jogando pro Chocobo... Sinceramente... Porque eu também não faço ideia... Não... Tá conseguindo bater... Controlar bem o stage... Pra Chocobo... Porque ele não tá conseguindo chegar no meio... A vantagem é que ele tá virada pro Chocobo... Com certeza... É um... É um... Acho que se eu não me engano... Vai dar um each time ali... Tentando toda a each time na bomba... Mas não sabia o timing da bomba... E eu acho que o Chocobo tava... E o Chocobo tava esperto... Ele tava... E nossa... Esse backthrow ali acabava... Esse each twist... Vamos ver o que vai acontecer... O Pierre não levou até o death... Leaf Shield... Vai tentar fazer as paz de Mega Man... E o Charcer também tem que ficar de olho nesse Leaf Shield, cara... Ele faz bastante... Vamos ver se ele acerta... Ih... Meu Deus do céu... Foi meio ruimzinho... Quase morreu... Nossa... Ele tentou uma up tilt... Ele tentou uma up tilt... Ele tentou uma up tilt... Mas aí ela deu um anti-twist ali... Comendo tudo... Cara... É um ataque forte dos dois... De como eu falei... E rolou um popoffzinho aqui... Que eu adoro... Nessa comunidade... Eu assisto pelo popoff... Cara... São os popoffs e os redbits... Os redbits são bons também... E vou jogar... Galera... Sairei...